e aí meus amigos Bora fazer dinheiro nesse vídeo vou indicar para vocês o novo aplicativo pagando no Paypal é uma recomendação aqui do canal tô trazendo aqui para gente testar ele ver se realmente paga mas eu achei bacana demais o aplicativo tem um jogo super divertido eu acho que nós podemos conseguir o limite mínimo de saque dele bem rápido também vou mostrar um dos melhores aplicativos do momento para a gente tá ganhando dinheiro no Paypal também que inclusive já tem prova de pagamento desse aplicativo aqui no canal se você ainda não baixou esse aplicativo você tá realmente dando bobeira e perdendo tempo e também dinheiro que tá todo mundo conseguindo sacar com esse aplicativo você nem precisa ficar indicando pessoas para ganhar com ele só jogando através do seu esforço você já vai conseguir dinheiro nele antes de falar mais para vocês sobre esses aplicativos eu peço para que você deixa o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o no sino de notificações eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro chegou o momento de mandar um salve para aquela galera que sempre chega cedo aqui nos vídeos e comenta e o vídeo de hoje é dedicado especialmente para o Luiz Fernando ele sempre comenta os vídeos aqui do canal salve salve Luiz Fernando um abraço também para Vânia Brandão lá de Lauro de Freitas na Bahia e finalmente para o Andesley dos Santos de Aracaju Sergipe muito obrigado a agradecer a vocês pela confiança e por sempre estarem prestigiando aqui o canal se você quer receber um salve no próximo vídeo é só deixar aqui embaixo nos comentários também beleza agora sem mais delongas Bora para o vídeo e meus amigos esse vai ser o aplicativo de hoje que vocês vão conhecer é um aplicativo novo bem recente a última atualização dele foi no dia 6 de setembro 2021 que é hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo ele até que tá com uma boa avaliação aqui na Play Store 4.2 vamos ver se é tudo isso mesmo tem poucos downloads pouco mais de mil downloads aí então é aplicativo bem conhecido recente como eu falei tô trazendo aqui para o canal para gente testar porque eu achei alguns jogos dele bem interessante também a questão da pontuação já já vou mostrar para vocês esses dois jogos principais aqui que é o principal recurso desse aplicativo os quais eu achei bem interessante mesmo aqui em cima vai ficar nossa pontuação total além desses jogos aqui de cima nós também temos a opção de ganhar aqui de roleta scratch a famosa raspadinha check-in diário e tem essas roletas aqui e ficam girando que a gente também pode clicar e assistir anúncio a primeira forma de ganho é a roleta deles essa roleta tem zero que acompanha o canal mais tempo tá ligado que eu não curto muito esse tipo de roleta mas pelo menos ela pessoal dá uma pontuação interessante ainda não saiu a pontuação baixa desde que eu comecei a girar ela aqui ó e 30 pontos por exemplo só clicar edit Wallet vai exibir o anúncio depois do anúncio o dinheiro adicionado a nosso saldo aí eu esqueci de falar que a gente tem 80 chances por dia para virar essa roleta 80 chances é muito né melhor do que 15 ou 10 que tem alguns outros aplicativos também temos a opção do scratch a famosa raspadinha só esperar 10 segundos aqui quer dizer dois segundos também temos 30 chances para raspar e pontuar vamos dizer aqui para os quantos pontos eu vou conseguir dessa vez ó 20 pontos tá o aplicativo ele até que dá uma pontuação generosa desde que eu comecei a usar ele para testar ainda não apareceu 5 2 ou um ponto vocês estão ligado que tem aplicativo que é bem mão de vaca nesse sentido ó carregou de novo a gente poderia raspar novamente ó vou receber agora 30 pontos tá vendo outra boa pontuação beleza essa opção tá funcionando corretamente como você já viram essas formas de ganhar vocês conhecem de core e salteado já sei agora vou mostrar o jogo aqui da cobra esse primeiro jogo aqui ó snack meu recorde foi dois porque esse jogo ele tá um pouco bugado ou não sei se ele foi configurado dessa maneira pessoal 3 print aqui da tela para explicar para vocês algo bem rápido eu falei para vocês que esse jogo tá um pouco bugado né pelo menos essa parte aqui da cobra que é o seguinte quando a cobra geralmente tá perto dessas extremidades aqui e a gente precisa que ela vá até a maçã que tá aqui nesse local se por exemplo ela tá aqui a gente precisa que ela vire para a direita a gente tem que clicar para ela ir para a esquerda que ela faz o movimento de ir para a direita na verdade você só vai entender quando você for jogar e aí vocês vão realmente ver o que é que tá acontecendo eu queria tanto que esse jogo desse certo porque lembra aquele jogo da cobrinha que tem nos celulares da Nokia não sei se vocês lembram por exemplo cliquei para o lugar errado perdi ainda bem que ele não é o principal jogo que eu vou mostrar para vocês aqui nesse aplicativo a não vou nem ensinar porque é complicado agora sim deixa eu mostrar o jogo principal que é o passarinho que na verdade é um avião esse é melhor e é mais interessante tá bem mais divertido e pelo que eu percebi desse jogo pessoal o toque dele tá muito bom a perdi agora aqui mas foi por desatenção pronto agora vamos lá de novo vou me concentrar um pouco mais eita vacilei a pontuação que a gente fizer aqui na partida vai ser a pontuação que nós vamos ganhar quando eles exibirem um anúncio tá que a gente perder então aqui ó eita agora não tem como não perder o pessoal se vocês não quiserem as outras atividades do jogo só esse joguinho aqui do avião já vale a pena né para você baixar esse aplicativo na verdade esse foi o grande motivo de eu indicar esse aplicativo aqui para você está porque eu achei realmente o jogo bem interessante ó é mais fácil do que parece é porque você explicar e jogar ao mesmo tempo é um pouco complicado mas é bem suave muito bem você já entenderam como funciona as principais formas de ganhar aqui desse aplicativo para gente solicitar o saque é bem simples é só clicar aqui nessa parte de withdraw aqui nós vamos ter três opções de saque mas para a gente só vai servir realmente o PayPal então vamos selecionar a opção do PayPal depois que você tem que fazer é só adicionar o e-mail da sua conta do PayPal vai repetir o ID tá o seu e-mail depois vai colocar a quantidade de moedas que você tem aqui no aplicativo clicando aqui em rules nesse ícone vermelho como esse aplicativo acho que ele é indiano ou paquistanês ele paga em rupias também tá tanto em dólar quanto rupias então aqui ele mostra aqui a cada 20 mil pontos é igual a 20 rupias e 100 mil pontos é igual a um dólar aqui no aplicativo eu sei que esse 100 mil pontos pode parecer alto mas tendo em vista que a maioria dos jogos né principalmente o da cobra e também ali do passarinho do avião são ilimitados nós podemos ficar jogando ele o dia todo eu acho que a pontuação ela não fica tão elevada assim sempre quando tem as atividades infinitas mas como eu já mencionei eu ainda não tenho prova de pagamento dele porque é bem novo vocês viram lá no começo do vídeo e eu tô trazendo aqui para o canal como indicação porque eu gostei muito daqueles jogos principais principalmente do avião agora só estou confuso nessa parte e se o valor mínimo de saque realmente esse um dólar ou se são esses cinco dólares que aparece aqui ó na parte principal do aplicativo só isso que me confundir um pouco mas como eu sei que vocês não querem confusão e sim certeza agora eu vou indicar um aplicativo que tá pagando certinho no PayPal várias pessoas já receberam desse app tá um app chinês eu só veio diretamente da China pagou R$ 3,25 o valor mínimo de saque dele é um dólar só que o PayPal desgramado cobra uma taxazinha de 36 centavos né parece que o dinheiro veio até de navio para ele ser que cobrar essa taxa só pode você encontra o link para fazer o download desses aplicativos que eu tô indicando aqui embaixo no primeiro comentário fixado quando você baixar esse aplicativo aqui que é S&T eu já trouxe ele umas duas vezes aqui para o canal porque realmente é um bom aplicativo antes de você começar a jogar você vai precisar clicar aqui em a conta para criar a sua conta vai fazer o login através do Facebook ou da sua conta do Google do seu Gmail depois o segundo passo para você garantir uma boa pontuação também é clicar aqui embaixo em 20 friends agora clique em fio e decode você vai colocar esse código que tá aparecendo aí do lado aqui nesse espaço e assim você já vai entrar no aplicativo ganhando sem moedas isso vai te ajudar a fazer com que você alcança o valor mínimo de saque mais rápido aqui no aplicativo você também vai ter acesso ao seu próprio código de convite se você quiser convidar pessoas tá para acelerar mais esse seu processo como eu falei para vocês isso vai te ajudar muito né mas se você quiser não precisa convidar ninguém não se preocupe não é só pessoas que convidam que saco nesse aplicativo não até você fazer o primeiro saque é bem rápido mesmo o valor mínimo de saque é de um dólar e a pontuação é baixa é de apenas 9 mil pontos e como eu falei não precisa convidar ninguém para conseguir sacar o objetivo principal aqui do jogo é você derreter esse gelo para ganhar os pontos que estão dentro desse baú você pode ganhar pontos também clicando aqui no baú é um prêmio a cada hora vamos aqui 34 pontos Ok você também terá a roleta qual você pode ganhar tanto as moedas quanto diamantes que vai te ajudar quanto algumas ferramentas que serão úteis para agilizar esse processo de reter o gelo por exemplo vou clicar aqui nesse segundo ícone é uma poçãozinha ajudou ali ajudou quase nada na verdade clicando nessa seta para cima aqui nessa parte nessa primeira opção você vai assistir anúncios e vai ficar por cinco minutos automaticamente o aplicativo fazendo o seu serviço isso aí vai te ajudar bastante né você nem precisa tá gastando o seu dedo digamos assim também com esses diamantes que você tá ganhando você pode comprar ferramentas e outras coisas para te ajudar ainda mais a derreter esse gelo mais rápido essa parte de saque aqui no PayPal ela só será liberada para você depois que você passar do primeiro nível se eu não me engano já tem um certo tempo então não estranhe se não tiver aparecendo para você quando baixar o aplicativo depois aparece e quando aparecer você pode clicar nela né mas você só vai conseguir fazer o saque realmente quando atingir a pontuação mínima que é de 9 mil pontos para sacar um dólar pelo menos o ponto negativo que eu não gostei é por exemplo que eu fiz o saque de um dólar solicitação e para que esse valor sumiu ou seja não posso sacar de novo só valores maiores tipo 3 5 e 15 dólares a pontuação para sacar esses três dólares é de até 30 mil moedas aqui no aplicativo para esses valores menores não é uma pontuação tão alta ou até que eu acho justa mas para conseguir sacar esses 15 dólares aqui claro vai demorar um pouco mais mas tudo depende do tempo que você dedica aqui para cada aplicativo desse mas se você tá em dúvida entre qual os dois aplicativos que eu indiquei hoje você vai baixar eu recomendaria esse porque já tem prova de pagamento inclusive eu vou deixar o vídeo que eu explico o aplicativo aqui melhor também e mostra a prova de pagamento aqui na descrição do vídeo tá caso você queira ver entender melhor como funciona o app e você vai poder ver também eu utilizando outras ferramentas e recursos aqui do jogo antes de ir não esqueça de deixar o like no vídeo se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações eu te desejo muita saúde e prosperidade e nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro